Espero que cresça Espero que você cresça E apareça Espero que você cresça E apareça Vê se cresce E apareça Vê se cresce Apareça A tua loucura Me faz delirar E tanta amostra Que você conta Parece que o mundo Que vai acreditar Na bobagem Na loucura Desconjuro Sai daqui satanás Peraí Na loucura Na bobagem Que você fala Não tem opinião própria Dando conselhos errados Pra quem não quer Achando que é tão fácil O que você não consegue Caralho Caralho Que são tão muitos idiotas Segue assim O caminho O caminho é seu Vai em frente Siga como você quiser Não escute os tolos Os bobos que falam Mais do que você age Conselhos pra muito é pouco Pra pouco no muro Ainda é civilizado São aqueles Que estão conselhos errados E é menino agora Me faça um favor Ei menino agora Me faça um favor Vá plantar coquinho Lá no asfalto Ei menino Me faça um favor Deixa de lixar aí A catinga sobe pro teu nariz Filho a égua Conselho pra muito é pouco Papoca Largar lá no muro Conselho pra muito é pouco Papoca Arrebenta o nariz Nesse muro Menino ré Menino ré Fala Jesus Cristo Essa música é dedicada Aos imbecilizados Que gostam Costumam dar conselhos E não ajudam a ninguém Puta Que pariu